A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero que pense assim Por quê? Tem que saber Que é uma causa perdida LG e eu Podemos ver isso agora É uma causa perdida Você entendeu? Não, não, eu não entendo, Sarah Me ajuda a entender, por favor Sabe o que eu tenho que te seguir Sarah, eu te amo Também te amo Como estão a LJ e a Sarah? Estão bem Quero ver as fotos, Link Calma aí As fotos Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar Por que não, Link? Ela está morta, Michael A CIDADE NO BRASIL Eu quis esperar Até ficar tudo bem Para fazer isso Eu encontrei isso No quarto Que eu e a Sarah Ficamos presos A CIDADE NO BRASIL Achei que nunca mais ia te ver Esqueceu de levar isso Por isso me procurou Pra me dar a rosa de volta É, eu cumpri minha missão Posso me aposentar É tudo que eu sei E quando me aconteceu Eu não sei se vamos acabar com eles Eu nem sei quem são eles Mas de uma coisa eu sei A companhia vai pagar pelo que fez a você Se vamos fazer isso juntos Tenho Sara O que? Você fica no barco Sara Eu vim pra cá Pra perguntar se você quer falar um pouco mais Sobre o que aconteceu no Panamá Mas Acho que já sei o que vai dizer Por quê? Porque é parecida comigo Vai dizer que tá tudo bem Que você aguenta Então Vamos deixar como está Eu tô aqui Quando quiser conversar Eu vou estar aqui Sabia que a única coisa Que me mantinha viva Quando eu estava como refém Era a esperança de estar com você Mas eu também sabia que se alguma coisa acontecesse Você iria se culpar Iria passar o resto da sua vida se punendo por isso E Eu não Suportava pensar nisso Então vamos fazer um trato agora Que estamos quites Se a gente vai ficar junto Eu não quero que seja por obrigação Ou nem porque devemos ficar Por causa do que passamos Eu só quero começar de novo Tá bom Mas Isso quer dizer que eu tenho que me divorciar? Porque ainda tá casado com a striper russa Oi Oi Escuta, eu sei que em Fox River Você tinha que ter segredos comigo Mas agora não Você tá bem? Tô Tô sim Nós vamos resolver isso Nós somos bons em conseguir o impossível Vamos colocar aquele seu barquinho na água E desaparecer pra sempre Eu prometo Eu não te disse que você é paciente E eu não te disse que você é bem E eu não te disse que você é melhor Eu não te disse que você é melhor Eu sempre quis morar em Eu achava ótimo ter o oceano como o jardim da frente O oceano é o seu jardim da frente Nada Quer mesmo colocar essa coisa na água onde ir? E envelhejar por aí? Quero, por que não? Desde que esteja comigo Gostei de ouvir isso Pra mim ele estava morto Não é verdade Nós dois sabemos o que é Eu lamento Lamento muito mesmo Bom dia Oi, você tá bem? É, eu acho que tô Eu fiquei preocupado Onde é que você tá? Eu vou te buscar Não, não, tudo bem Eu tô chegando É, escuta Você é o que tá me fazendo ir em frente E é tudo que me restou E isso me ajuda Eu quero que a gente fique juntos Eu sei que as circunstâncias não são ideais Mas o importante é que estamos juntos Você está aqui e eu também Não é só mais um dia É, é hoje E eu quero que saiba que nunca Vou mentir pra você Sarah, o que houve? Eu tô bem, mas alguém tava me seguindo Eu despedia O sangramento do seu nariz Eu tô bem Não parece bem Sarah Você não pode controlar isso, não é? É, engraçado Eu ia te falar a mesma coisa Seja o que for A gente resolve A gente resolve E eu te disse que você está bem E eu te disse que você está balanceada E eu te disse que você está gentil E agora o meu amor está perdido E quem eu era? Porque agora eu estou rompendo as brancas E o fim do mundo da sua vida Oi Eu sei que eu devia estar contente agora Mas eu estou com medo Tenho medo de a gente ter chegado até aqui e te perder Mesmo assim